Olá, eu sou Letícia Reina, gestora educacional da Árvore, e esse é mais um vídeo com o objetivo de apoiar educadores e educadoras de todo o Brasil. Toda quinta-feira, às 18 horas, a gente lança conteúdo novo no nosso canal do YouTube, falando sobre leitura, tecnologia educacional, temas do cotidiano escolar e muito mais. No vídeo de hoje, a gente vai trazer três adaptações em quadrinhos de obras clássicas da literatura brasileira e uma dica para você, professor, trabalhar em sala de aula. Vamos lá? Vem com a gente! A leitura de obras e autores clássicos é uma ótima maneira de visitar outros tempos e espaços. No Brasil, passar pela obra de determinados autores é fundamental, porque eles trazem discussões e temáticas que são atemporais. No primeiro dia do mês de maio, foi celebrado o Dia da Literatura Brasileira. E se você pudesse tornar o encontro dos autores clássicos da literatura brasileira de um jeito mais prazeroso com seus alunos e alunas? Buscar por adaptações de livros e contos em quadrinhos pode ser uma boa pedida. As leituras das histórias em quadrinhos são muito próximas do universo dos jovens e aproximam os leitores contemporâneos dos clássicos da literatura brasileira. Curioso para saber as nossas dicas de hoje? Vamos lá! Dica 1! O premiado quadrinista Eloá Guazelli adaptou o conto Demônios de Aloysio Azevedo para o universo dos quadrinhos. Com seu estilo inconfundível, Guazelli contribuiu para trazer à tona um texto pouco conhecido desse autor brasileiro, célebre pela sua produção naturalista. Dica 2! A história de Bento Machado é uma das mais memoráveis de Machado de Assis, considerado por muitos um dos maiores autores da literatura brasileira. O realismo da obra machadiana é transposto nessa fiel adaptação produzida por dois autores de destaques das HQs brasileiras, Dica 3! Com uma incrível riqueza de imagens e cores, Ângelo Abu e Dan X recriam de uma maneira vigorosa a saga de Macunaíma, personagem de Mário de Andrade que deixou a sua marca no imaginário e na história da literatura brasileira. Dica de atividade! Para trabalhar com um dos livros sugeridos e sua turma de ensino médio, que tal iniciar com a comparação entre a adaptação e a obra original? Após a turma realizar a leitura do texto em quadrinhos, sugira que eles leiam um ou dois capítulos da obra original. Uma dica! Temos todos os livros disponíveis na árvore. Em seguida, proponho uma roda de conversa com perguntas disparadoras como Quais são as semelhanças e diferenças entre a adaptação e a obra original? Que marcas linguísticas estão presentes no texto original? Você ficou curioso para ler a obra completa? Enfim, o que você achar importante para aprofundar o diálogo e a interpretação das obras? Após um encontro, sugira que produzam um meme ou uma tirinha em quadrinhos com base na temática da narrativa lida. Na internet, temos diversas ferramentas para edição, criação e desenho, como os aplicativos Cômica, Artflow e Adobe Illustrator. Sugira que eles pesquisem os aplicativos e ferramentas que eles têm mais familiaridade para criar uma obra de arte virtual. Temos certeza que será um momento lúdico e de muito aprendizado. Com a produção pronta, sugira que eles publiquem nas redes sociais. E quem sabe criar um Instagram da turma para que todo mundo conheça o trabalho de seus estudantes. Professores e professoras, compartilhem aqui o que vocês acharam do vídeo e também não deixe de contar como você trabalha os clássicos da literatura brasileira e os quadrinhos na sua sala de aula. Temos certeza que você vai inspirar outros educadores e educadoras. Ah, e não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e compartilhar esse conteúdo, assim a gente chega em cada vez mais pessoas. O link está aqui na descrição. Um abraço e até a próxima.